Música Olá, tudo bem? Tá em busca de emprego? Se liga que tá aumentando a oferta de vagas em Fortaleza, que é a terceira maior geradora de emprego do Brasil, segundo o Cageli, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Vê aí. Carlos Alexandre está desempregado há um ano e meio. Para sobreviver nesses últimos meses, ele tem feito pequenos serviços, na informalidade. Veio ao Cine Municipal em busca de um emprego fixo e com carteira assinada. Saiu daqui já encaminhado a algumas oportunidades e com a expectativa de milhões. Dá uma esperança e a gente espera situações melhores que aconteçam, não só para mim, para vários que precisam também, né? Então é isso, agradecido. A torcida é para que Carlos Alexandre consiga se encaixar no mercado de trabalho, assim como tantos outros fortalezenses têm conseguido nos últimos meses. Afinal de contas, a capital segue em destaque nacional quando o assunto é geração de emprego com carteira assinada. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, Fortaleza é a terceira do Brasil em geração de empregos formais, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os números são referentes ao mês de agosto deste ano e mostram um saldo de 5.209 postos de trabalho, entre mais de 30 mil admissões e cerca de 25 mil desligamentos. O resultado foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na última segunda-feira. Ainda de acordo com o órgão, estamos em primeiro lugar no saldo de empregos gerados nas regiões norte e nordeste. São diversos fatores que levam a Fortaleza a estar tendo esse destaque nacional. Tanto há o espírito empreendedor do fortalezense de se colocar, de abrir o seu próprio negócio, como também a ambiência que as políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza vem proporcionando para fortalecer com que esse mercado se amplie, com muitas pessoas qualificadas. A gente vem trabalhando muito isso aqui, inclusive no Cine, mão de obra qualificada. Ainda de acordo com o Cajé de Fortaleza, segue em primeiro lugar no estoque de vagas. São mais de 680 mil pessoas trabalhando com carteira assinada só aqui na capital. Para aqueles que procuram emprego, é importante manter-se capacitado. Além disso, o Cine Municipal oferta oportunidades. Hoje a gente tem mais de 1.500 vagas de emprego e para diversas ocupações, inclusive vagas para pessoas com deficiência. A gente tem muitas vagas para operador de telemarketing, tem vagas também para a área do comércio, vendedor, também muitas vagas para trabalhar em restaurante, auxiliar de cozinha, garçom e na área da construção civil, pedreiro e servente. A gente volta a qualquer momento. Nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais! A Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse. Todos conversarem. Eu saí para trabalhar tranquilamente deixando ela aqui. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinho de Messejana. Fortaleza segue em frente. A Prefeitura trabalhando mais. Olá, tudo bem? A quinta edição do meu bairro, a nossa Câmara, programa da Câmara Municipal de Fortaleza, que leva vários serviços públicos para perto das pessoas, será em Messejana, na Regional 6, no próximo sábado, 7 de outubro. A Regional 6 está dividida em 5 territórios, 15 bairros e tem grandes potenciais. Messejana, por exemplo, é um dos berços da cultura cearense. Afinal, é de onde surgiu o romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro, José de Alencar. Você já deve ter ouvido falar dos romances Iracema, Senhora e o Guarani. Mas você sabe o que essas obras têm em comum? Todas foram escritas pelo cearense José Martiniano de Alencar Júnior, mais conhecido como José de Alencar, que nasceu no sítio Alagadiço Novo, em Fortaleza. José de Alencar foi o escritor, né? Ele é mais conhecido como escritor. Mas ele foi jurista, ele foi um político, né? Foi uma pessoa extremamente importante, uma família extremamente importante, não só para a história do Ceará, mas para a história do Brasil. E aqui ele viveu até os 9 anos de idade, porque o pai dele era o presidente da província e depois ele foi nomeado senador. Então eles foram para o Rio de Janeiro e lá ele cresceu. Enfim, cresceu, escreveu seus romances e tudo mais. Por ser o berço do escritor José de Alencar, a Regional 6 possui várias homenagens às suas obras, além de um bairro que foi batizado com o nome do escritor, onde está localizado a casa em que ele cresceu. Hoje, a edificação se tornou um museu que guarda em seu território um pouco da história do Ceará. A casinha de José de Alencar, como é conhecida essa construção de 1824, tem uma história antiga, de 200 anos. O pequeno cearense, que se tornaria um dos maiores escritores do Estado, morou por aqui até seus 9 anos de idade. Ou seja, por onde estamos passando, viveu o menino José de Alencar. A gente tem, além do imóvel histórico, que está aqui atrás da gente, que é uma construção bicentenária, porque é até mais antiga do que a José de Alencar. A gente tem as ruínas do engenho da família, que aqui era produzido açúcar, aguardente. Então, o que restou do engenho está aqui. E temos o prédio principal, que abriga o museu, duas pinacotecas. A gente tem também projetos sociais que acontecem, salas de aula, nós temos aulas de música. Além das ruínas arqueológicas e da edificação histórica, o conjunto arquitetônico abriga várias exposições, pinacoteca e muitas atrações para o visitante, que tem acesso a toda a área do sítio. Acontece de 8 da manhã e 5 da tarde. Tem o agendamento, isso de segunda a sexta, claro, sábado até meio-dia. Tem o agendamento online, no site casas do José de Alencar, .ufc.br, está lá, tem um banerzinho, é só clicar e preencher. Tem o espaço que pode ser usado para piquenique, as famílias se reúnem aqui. A gente tem a Feira do Zé, que acontece a cada terceiro sábado do mês. São vários empreendedores que vêm aqui, trazem seus produtos, enfim, tem música, tem comida, tem artesanato. A quinta edição do Meu Bairro, Nossa Câmara, vai ser no dia 7 de outubro, na Praça da Igreja Matriz de Messejana, localizada no centro, ali na rua Padre Pedro de Alencar, sem número, das 8 às 13 horas. A gente volta a qualquer momento. Nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Olá, tudo bem? A Prefeitura concluiu a requalificação da Praça Campo da Luz, lá no bairro Vila Velha. O espaço recebeu uma quadra totalmente reformada, novos equipamentos do parquinho infantil e da academia ao ar livre. Vale muito a pena ver. A Praça Campo da Luz, no bairro Vila Velha, recebeu uma quadra totalmente reformada e novos equipamentos de lazer. Outras intervenções abrangeram acessibilidade com piso tátil e rampas. As obras realizadas pela Secretaria Municipal da Gestão Regional englobaram toda a área, que tem mais de mil metros quadrados. Aqui é um ambiente que vai contemplar todas as idades e fazendo com que as pessoas cada vez mais se apropriem dos espaços públicos. Essa é a determinação do prefeito Sá. Que a gente faça com que as pessoas entendam que os espaços públicos é a extensão da sua casa. O piso intertravado foi totalmente recuperado e foram instaladas novas lixeiras. O local também ganhou academia ao ar livre e parquinho infantil. Toda a iluminação foi substituída. A Urbifó também realizou ações de paisagismo. A comunidade aprovou a reforma. Conheci essa praça na areia. Na areia, cheguei aqui e não tinha nem casa. Era só mangue e nem energia tinha. Por dizer que vai valorizar bastante. Sei que eu sou mãe de filha autista, vou poder trazer meu filho para brincar sem estar me mudando para outra praça muito distante daqui. Somente este ano, a prefeitura já concluiu a reforma de 20 praças. O investimento total do pacote de reformas é de mais de 50 milhões a serem utilizados até 2024 na revitalização de praças e areninhas. É onde a família se encontra. Aqui vem a garotada que joga futebol, vem o jovem namorar, vem o senhor de idade sentar e conversar, as mulheres vêm conversar. Tem aqui espaço para microempreendedor, gente que vem aproveitar todo o entorno da praça e vender a sua água, o seu cachorro quente, o seu refrigerante, porque passa a ser um local requalificado, com iluminação diferenciada e com a população que pertence a esse local que vem aqui, todo mundo se conhece. Isso dá uma sensação de segurança muito maior, porque todo mundo aqui é conhecido. A gente volta a qualquer momento, tá bem? E olha, você já sabe, o nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. Música